Olá meu irmão e minha irmã, hoje nós vamos falar sobre Tertuliano. Tertuliano é um dos pais da igreja, o nome dele era Quinto Sétimo Florence Tertulius. Ele nasceu no ano 160 e faleceu provavelmente no ano 220 depois de Cristo. Ele nasceu em Cartago, atual Tunísia, na África Proconsular, perto ali da Itália, perto da ilha de Malta. Por isso ele é um pai latino, um dos pais latinos. Foi o primeiro a escrever toda uma obra em latino. Tertuliano ficou muito famoso porque ele é o primeiro a colocar nos seus escritos a palavra Trindade. Foi o primeiro a explicar, mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um único Deus na substância e é diverso, é diferente na sua manifestação. Foi ele também o primeiro a usar a palavra pessoa para distinguir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O único Deus, três pessoas. Essa palavra pertence a Tertuliano. Tertuliano, ele se converteu no ano 197 depois de Cristo. Ele, seu pai, era centurião romano ali na África e provavelmente Tertuliano estudou o Direito. Ele era um jurista e também um advogado. É interessante que, com relação à conversão, Tertuliano dizia que todas as pessoas teriam que ter uma experiência de conversão. Ele dizia o seguinte, que o cristão, ele não nasce cristão, ele se faz cristão. Porque todos nós somos da mesma natureza, da mesma laia, é a palavra dele. A pessoa tem que ter uma experiência de conversão. Com relação à fé e razão, ele dizia o seguinte, uma frase que é atribuída a ele. Não pertence a ele, mas é atribuída a ele, que é a frase, creio porque é absurdo. Ele dizia o seguinte, não dá para conciliar razão e fé. A fé e razão não se combina. E toda vez que eu quero conciliar, eu acabo enfraquecendo a fé. Eu creio porque é absurdo, por isso eu creio. Não tenho nenhum problema em conciliar razão e fé. Outra coisa interessante é a relação entre teologia e direito. Tertuliano usa muitos termos jurídicos para falar sobre a lei, o pecado, a punição, a pena. Ele diz que a lei é o evangelho. Jesus, Deus, é um legislador e o ser humano precisa aceitar o evangelho, senão será punido. Ele usa vários termos jurídicos para falar sobre a redenção e a punição do ser humano. Tertuliano também, com relação à igreja, ele tinha uma visão muito interessante. Num primeiro momento, ele falava sobre a igreja como o corpo de Cristo, numa sucessão apostólica. Por isso ele dava muita razão e ele tinha muito respeito pela igreja de Roma, como uma igreja que veio dos apóstolos. Depois que ele passa a ser montanista, ele muda isso. Ele começa a dizer que onde estiverem dois ou três reunidos, ali está a verdadeira igreja na sua totalidade. Ele difere igreja dos bispos para igreja do Espírito. Porque Tertuliano se converte ao montanismo. Montano, no ano 156 d.C., ele disse que, esse homem chamado Montano, da Frígia, ele disse que ele recebeu a era do Espírito. Ele era um levantado por Deus, duas mulheres o acompanhavam como profetiza, pregavam a era do Espírito, a volta de Jesus, a não fuga do martírio, a santidade da vida e a vida plena do Espírito Santo. Então, Tertuliano, vendo esse movimento, ele passa a ser montanista, que na época foi considerado heresia, e hoje nós vemos que na realidade era um movimento que ligava a pessoa a uma experiência cristã. Com relação à escatologia, Tertuliano acreditava, como os milenaristas da sua época, que no final dos tempos, os justos irão ressuscitar, irão reinar com Cristo mil anos aqui na Terra, milênios aqui na Terra, e depois, então, reinarão com Cristo no céu, onde haverá o juízo final. Tertuliano, ele deixou várias obras. As obras de Tertuliano podem ser organizadas em três partes. Obras apologéticas, obras polêmicas e obras disciplinares. Então, é muito importante você ler Tertuliano, estudar Tertuliano. Foi um homem de uma grande experiência com Deus, e deixou uma história muito bonita para todos nós. Deus te abençoe. Tertuliano, Deus te abençoe. Tertuliano, Deus te abençoe. Deus te abençoe.